Quando você escuta essa guitarrinha você fica louco, as meninas me adoram Vai! Ai caramba, que coisa maluca Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Ai caramba, que coisa maluca Kikaka bunda, kikaka bunda, kikaka bunda, kikaka bunda, kikaka bunda, kikaka bunda Kikaka bunda, kikaka bunda, kikaka bunda, kikaka bunda, kikaka Aqui é o Dramalíngua, Jogos do Mar Para Vermelho, Daí É, para Bambu Marcão Davao, Grupo dos Pija, ok Arrumpiado do Kroes Ô Maria, Mariazinha, tô querendo te pegar Vou pegar você no colo e te fazer fazer Ô Maria, Mariazinha, tô querendo te pegar Vou pegar você no colo e fazer Ai caramba, que coisa maluca Senta, 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 senta Senta, 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 senta Ô senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta Ô senta, ó Senta, senta, senta Ai caramba, que coisa maluca Quica com a bunda, quica com a bunda Quica com a bunda, quica com a bunda Quica com o ar Quica com a bunda, quica com a bunda Quica com a bunda, quica com a bunda Madibu no beat, ok Vai, que é do bolo O nome dele é Alisson do Posto Eita, isso é real e gosta Bota pra as cabeças Prove Pedro Belo Tamo junto Pedro Belo